Boa tarde pessoal, boa tarde, boa tarde pra você que é de boa tarde, bom dia pra você que tá de dia, na manhã e boa noite pra você que é da noite, hein? Pode abraçar vocês aí, Samuel de Oliveira, de volta aí na caminhada, não, na corrida, né? Já tá fazendo hoje nove quilômetros pra começar essa segunda-feira, que final de semana não deu pra correr, foi uma loucura as eleições aí do Messias, Jair Bolsonaro. Agora eu posso falar, hein? Nosso presidente aí, Bolsonaro. Felicidade pra uns e tristeza pra outros. Lembrando que a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, todo mundo tem direito de se expressar, todo mundo tem direito de votar nequilo e quiser. Então vamos respeitar o pessoal aí da esquerda aí também, entendeu? Não vamos fazer gracinha, todo mundo tem seu direito de escolher o seu presidente. Então nós ganhamos, Bolsonaro vai fazer o melhor, com certeza, com fé em Deus, um homem que põe Deus acima de tudo, você pode ter certeza que lutos virão. Não tô dizendo que vai ser fácil, não tô dizendo que só ele sozinho vai mudar o Brasil, e nós juntos também, fazendo a nossa parte, nós iremos mudar o Brasil, tá bom? Forte abraço a todos vocês aí. Olha, vamos correr e queimar aquele tostinho, hein? Chega de comer, vamos fechar a boca e vamos entrar no diet. E saúde, meu brother. Saúde. Forte abraço a vocês do grupo aí. Valeu.